Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve no canal, mais um vídeo aqui com notícias, mas antes das notícias, aqui na tela tem as redes sociais, tem o Twitter, tem o Instagram do canal, então segue a gente por aqui e também na descrição tem aqui embaixo o nosso botãozinho de seja membro do canal você clica aqui, se torna membro do canal Nocaute, vai participar com a gente lá do grupo do WhatsApp, do palpitão dos inscritos, tem live exclusiva para os membros do canal, tem vídeo exclusivo, tem sorteio de camiseta, boné e também caneca oficial do canal, então clica aqui embaixo agora mesmo e vire membro do canal Nocaute, tá bom? Vem participar com a gente Vamos com as notícias de hoje, começar falando um pouco deste cara, Cyril Gann, ele que acabou vencendo o Derrick Lewis na sua última luta, garantiu o cinturão interino dos pesos pesados E o Cyril Gann, ele acabou comentando um pouco ao jornal L'Equipe da França sobre quanto ele recebeu nesta luta contra o Derrick Lewis A bolsa dele para a luta foi de 350 mil dólares, mas ele acabou revelando aqui alguns detalhes que até então a gente não chega a ter conhecimento desses detalhes Muita gente inclusive pergunta isso nos vídeos de salário aqui do canal, que é quanto fica no imposto, quanto fica para a equipe do lutador, quanto realmente o cara leva no final das contas Convertendo este valor aí para o dinheiro do seu país e tudo mais, e o Cyril Gann acabou comentando sobre isso, olha só o que ele comentou Ele falou que a bolsa dele foi de 350 mil dólares, cerca de 1 milhão e 800 mil reais foi a bolsa dele, o bruto Aí ele acabou pagando a parte lá dos impostos, ele pagou a parte referente a sua equipe, ao campo de treinamento E o que sobrou para o Cyril Gann de 350 mil foi 188 mil dólares, ou seja, cerca de 987 mil reais Um pouco mais do que a metade do que ele tinha recebido aqui então na bolsa da luta, era 350 mil dólares, ficou com 188 mil Então realmente o lutador ele ganha uma boa bolsa, no final aquele vídeo de salários que a gente traz no canal é o valor bruto de quanto o lutador ele recebeu Mas aí vem todos esses gastos, vem o imposto, vem o pagamento aqui dos treinadores, vem muita coisinha que acaba comendo um pouco mais do salário aqui do lutador Lembrando que esses 350 mil dólares, ele ainda teve 50 mil de bônus de performance da noite Se ele não tivesse recebido esses 350 mil, esse gasto dele aqui seria ainda maior, talvez ele não tivesse recebido nem esses 188 mil Teria caído ali para 150 mais ou menos tirando os impostos Então para a gente ter noção realmente que o lutador ele luta por um valor que muitas vezes não é tão justo assim Apesar de ter lutadores ali que ganham para lá de 400 mil dólares Então também pagam o imposto, também pagam a equipe, também pagam o treinador Então tudo gera um gasto para o lutador e muitas das vezes eles não saem com a maior fatia do bolo E o Siruguen acabou provando isso aqui nessa reportagem ao jornal L'Equipe Segunda notícia que eu quero comentar um pouquinho, este cara Israel Adesanya Ele voltou a falar sobre o John Jones, ele falou que não desistiu ainda dessa luta com o John Jones E ele também comentou sobre o John Jones como peso pesado E ele não está acreditando tanto assim que o John Jones vai realmente lutar de peso pesado Olha só o que o Adesanya comentou Acho que nunca veremos o John Jones lutar nos pesos pesados Ele está dizendo isso desde 2013 Ou você consegue ou não Eu subi de divisão apenas 3 anos depois de estar no UFC Os caras me respeitam, até o campeão me elogiou Acho que não é algo que qualquer pessoa consegue fazer Ele está engordando sem motivos Veremos se ele sobe de peso e lida com os caras lá em cima Eu acho que ele pode, mas será que ele pode? Bem, está aí então as palavras do Israel Adesanya Sobre isso que ele comentou aqui Cara, realmente se a gente for lembrar o John Jones já tem um tempão Que ele fala em subir para a categoria dos pesos pesados Não é de hoje que ele tem essa ambição de buscar um segundo cinturão Mas até o momento a gente não viu realmente esse passo a mais na carreira do John Jones Ele fala, fala, fala em subir Tanto é que já abandonou o cinturão no ano passado para subir para a categoria dos pesados Teve uma briga ali salarial com o UFC Não chegou a acordo E segue sem lutar Então o John Jones já está indo para mais de um ano e meio sem lutar E isso só é ruim para o John Jones Se a gente lembrar aqui que ele foi um lutador que teve um tempo parado por motivos ali de doping E agora quando ele está saudável, que poderia estar lutando Ele está aí ganhando peso Mas a gente não vê acordo, a gente não vê ele lutando Então isso que o Adesanya falou aqui Realmente, cara, eu tenho que concordar um pouquinho com ele O John Jones está ganhando peso meio que à toa Já que a gente não tem nenhuma novidade de quando ele vai lutar Foi oferecido recentemente para ele uma luta contra o Miotic O Miotic chegou a aceitar a luta E o John Jones falou que não, só luto com o campeão Como a gente sabe que teremos ainda Francis enganou contra o Sirio Gain Essa luta talvez role ou no final deste ano Ou no início do ano que vem Então o John Jones ficaria mais de dois anos sem lutar Então isso que o Adesanya falou aqui Realmente tem que concordar um pouco com ele Quanto à questão da luta entre os dois Eu realmente acredito que essa luta ainda pode sair do papel Para isso, o Adesanya deveria primeiro fazer o seu compromisso agora Contra o Robert Whitaker Que deve acontecer talvez no início do ano que vem Essa luta ainda não tem data definida Mas este ano não deve rolar Adesanya contra o Whitaker No início do ano que vem Se ele vence o Robert Whitaker Sobe para a categoria de cima Tenta novamente o cinturão do meio pesado Dependendo do que acontece com o John Jones no peso pesado Se o John Jones volta para a categoria ali meio pesado Então essa luta ainda pode acontecer Se o John Jones toma um nocautácio lá em cima do Inganu Ou do Cyril Gane ou mesmo ele não performa tão bem como ele esperava Ele pode novamente decidir voltar para o meio pesado E o Adesanya estando por ali Sempre é uma luta que todo mundo vai querer acompanhar Então vamos aguardar para ver Mas o Adesanya não está muito confiante De que o John Jones vai estrear na categoria dos pesos pesados Aproveita e deixa a opinião de vocês aqui embaixo E o último assunto desse vídeo Quero falar um pouco deste cara Vicente Luque O Luque que venceu o Michael Chiesa na sua última luta Acabou finalizando o Michael Chiesa Ele falou um pouco sobre ser reserva dessa luta Entre o Kobe Cofton e o Kamaru Usman Luta que vale o cinturão da categoria meio médio do UFC Que vai rolar agora no mês de novembro O Luque acabou comentando o seguinte sobre essa luta Bem, está aí as palavras do Vicente Luque Acho que o lutador sempre tem que estar pronto Para chegar lá e fazer o seu trabalho A gente viu que o Durinho foi um lutador Que pegou muitas lutas em cima da hora E chegou numa disputa de cinturão Hoje é um dos melhores dessa categoria E o Vicente Luque também é o cara que pode fazer isso Se ele for reserva agora na luta entre o Usman e o Kobe Cofton Se acontecer alguma coisa com o Kobe Cofton O Luque entra e enfrenta o Kamaru Usman Então é uma boa realmente Espero que dê certo tudo aí para o Vicente Luque E mesmo que essa luta não aconteça Seria até importante se ele conseguisse um adversário Para ele lutar neste mesmo evento No mesmo evento que tem o Kobe Cofton contra o Kamaru Usman Seria importante também para ele se manter ativo Talvez o Leon Edwards seria uma boa luta para ele agora Mas o Edwards é um cara bem complicado De você conseguir fechar uma luta com ele Ele só aceita lutar pelo cinturão Mas eu acho que seria uma das melhores lutas Para a gente ver na categoria meio médio hoje O Leon Edwards contra o Vicente Luque 2 A gente lembra que os dois já lutaram uma vez No primeiro encontro o Leon Edwards acabou vencendo o Vicente Luque Mas de lá para cá o Vicente Luque evoluiu muito E acho que ele tem totais condições De entregar uma luta muito dura para o Leon Edwards E para encerrar o vídeo O Kamaru Usman respondeu o Conor McGregor A gente comentou sobre isso no vídeo de ontem Que eu vou deixar aqui em cima Onde o Conor falou que iria atrás de mais um cinturão Mas ele não chegou a tocar no nome do Kamaru Usman Mas o Usman vendo a publicação foi lá e respondeu Olha só a resposta do Kamaru Usman Queimar quem? Você deve estar falando sobre aquele cachimbo Que você usa para fumar Ao contrário de você Se eu falo merda de alguém Eu marco Fique quieto Antes que eu vá e chame o Dustin Poirier O Habib ou o Nate Diaz Para lidar com você novamente Bem, tá aí as palavras então do Kamaru Usman Falando aí para o McGregor ficar na dele Senão ele vai mandar o Poirier, o Habib ou o Diaz Para dar uma surra no Conor McGregor Eu realmente, cara Espero que o Conor não tente fazer algo assim Tentar voltar lutando com o Usman na categoria de cima Ele vai tomar uma surra que não vai ver a cor da bola E para a saúde do Conor realmente Fica ali quietinho na categoria do peso leve Faz luta com o Nate Diaz Faz luta com o Poirier Tenta uma luta com o Charles do Bronx no futuro Mas não sai querendo desafiar o Kamaru Usman Porque a diferença de força A diferença de potência De punch É muito grande, cara O wrestling do Usman Ele colocaria o Conor McGregor de costas no chão E o Conor iria tomar uma chuva de cotovelos Eu acho que não veria a cor da bola Literalmente nessa luta O Conor McGregor Mas enfim Se realmente ele quer Quem somos nós Para dizer não Dana White com certeza Iria brilhar os olhos Com a possibilidade de ver o Conor Enfrentando o Kamaru Usman Acredito que mesmo as chances do Conor Sendo bem reduzidas de vencer a luta Seria uma luta que iria vender Pelo fato do Conor tentar um terceiro cinturão Numa terceira categoria de peso diferente Mesmo com poucas chances A gente tem também aqui que falar Que o Conor é um cara muito corajoso De tentar esse tipo de situação A gente falou agora do John Jones O John Jones ainda não topou subir para os pesos pesados Enquanto o Conor fala em buscar um terceiro cinturão Pode ser só lábia Como também pode ser que ele volte E realmente tente fazer algo como isso Mas enfim Comente aqui embaixo as notícias do vídeo de hoje Deixa o like para ajudar o canal Dá uma olhada aqui Tem um clube de membros Clica aqui embaixo Vire membro do canal Nocaut Vai concorrer no sorteio das camisetas E também dos brindes aqui do canal Tem caneca Tem também o nosso boné E muitas outras novidades Então clica aqui embaixo e confira Tá bom? Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri